Olá amigos, sejam bem-vindos ao Gigante Militar, o canal onde eu falo sobre aviação militar e tecnologia. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o assunto polêmico. Um youtuber norte-americano disse que a Suécia pode desistir do caça Gripen e optar pelo F-35 norte-americano. Ainda comparou o Gripen com um lixo. Você acha que a Suécia pode desistir do caça Gripen? Você acha que esse youtuber tem razão? Vamos analisar tudo nesse vídeo. Antes de começar, eu quero pedir um convite especial a todos vocês. Se você gosta de conteúdo de qualidade, se você quer aprender mais sobre o mundo militar, se você quer ficar dentro das últimas novidades, então se inscreva no meu canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim você me ajuda a continuar produzindo vídeos como este e também faz parte de uma comunidade incrível de pessoas que compartilham o mesmo interesse que você. E se você já é inscrito, obrigado pelo seu apoio. Você é muito importante pra mim e para o crescimento do canal. Muito obrigado desde já. E agora vamos ao que interessa. O Gripen e o F-35. Você sabia que o youtuber norte-americano fez uma análise sobre os dois caças e sugeriu que a Suécia deveria abandonar o programa do Gripen e optar pelo F-35? Isso mesmo. Claro que eu não vou mencionar o nome do canal dele, porque aqui no YouTube é muito fácil levar o strike de qualquer pessoa. Ele diz que o Gripen é um projeto fracassado e que não tem capacidade de competir com o caça de quinta geração. Que ele é caro demais e para o que oferece. E que a Suécia estaria melhor servida que o F-35, que é mais moderna e mais furtiva, mais versátil e mais barato. Mas ele diz isso com um tom bem pesado. E a opinião dele foi baseada nesses exemplos. O Gripen é um caça de quarta geração, enquanto o F-35 é um caça de quinta geração. Isso significa que o F-35 tem vantagens como tecnologia Stealth, que reduz a assinatura no radar, e sensores mais avançados que permitem a maior consciência situacional. O Gripen é um custo estimado de entre 100 e 110 milhões de dólares, enquanto o F-35 tem um custo unitário estimado em 85 e 90 milhões de dólares, dependendo da versão. Isso significa que o F-35 é mais barato que o Gripen, mesmo sendo mais fortificado. Claro que isso ocorre porque vários países compram o caça, então a Lockheed toma um prejuízo em vender o F-35 para ganhar na venda de peças. O Gripen tem uma autonomia de 33.200 km, enquanto o F-35 agora na sua nova versão tem uma autonomia de cerca de 2.800 km. Significa que o Gripen tem alcance maior que o F-35, mas não muito maior. O Gripen tem uma velocidade máxima de cerca de 2.000 km por hora, enquanto o F-35 tem uma velocidade máxima de cerca de 1.900 km por hora, o que significa que o Gripen seria bem mais rápido que o F-35, mas não muito mais rápido. O Gripen pode levar até 6 toneladas de armamento, enquanto o F-35 pode levar incríveis 8.5 toneladas de armamento. Significa que o F-35 é quase um caminhão de guerra dos Estados Unidos, podendo levar muito mais armas que o Gripen-NG, tanto em modo furtivo quanto em modo convencional. Esses são alguns argumentos que ele usou para defender sua tese, e também disse que a Suécia faz parte da OTAN agora, que poderia sofrer a pressão dos Estados Unidos, e que ela deveria sofrer pressão para que o F-35 seja escolhido em vez do Gripen, já que isso aumentaria a interpolabilidade dos aliados e fortaleceria a indústria americana. Mas será que ele está certo? Será que o Gripen é mesmo um fracasso? Será que o F-35 é mesmo superior? Será que o Brasil fez um mau negócio e escolheu o Gripen? Vou contar para vocês agora. Bom, primeiramente, não podemos negar que o Gripen sim é um fracasso. É um projeto muito caro só da Suécia e do Brasil, que acabou não vendendo para nenhum país. Isso torna o projeto um realmente fracasso, então ele não mentiu nesse ponto. Mas eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que ele não levou em conta alguns aspectos importantes na hora de comparar as duas caças. Por exemplo, o Gripen é um caça leve, enquanto o F-35 é um caça médio. Significa que eles têm propósitos diferentes e não são diretamente compatíveis. O Gripen lá foi projetado para ser ágil, econômico, fácil de operar e pistas curtas e improvisadas. O F-35 já foi projetado para ser furtivo, versátil, capaz de operar em porta-aviões e navios anfíbios, além de combater outros caças diretamente, que no caso do Gripen também tem a mesma função, só que no combate BVR. Enquanto o F-35 utiliza sua tecnologia stealth para poder fazer invasões sem ser detectado e realizar bombardeiros, que é uma das principais funções dos F-18 na marinha. E o F-35 está fazendo a substituição dos F-18, então foram basicamente projetados para fazer bombardeiros terrestres. O Gripen é um caça de quarta geração, mas com uma característica de quinta geração. Significa que ele tem algumas vantagens sobre o F-35, como por exemplo a capacidade de supercruzeiro, que é a capacidade de voar em velocidade supersônica sem usar a pós-combustão, economizando combustível e aumentando o alcance. O F-35 ainda não tem essa capacidade para não comprometer sua furtividade, já que isso aqueceria os motores e apareceria no radar. O Gripen tem um custo operacional menor que o F-35, significa que ele é bem mais barato se manter a longo prazo e de voar também. O F-35 também recai mais manutenção e mais cuidado por causa de sua tecnologia stealth. O Gripen também tem sua disponibilidade maior que o F-35, já que sofre com problemas técnicos e atrasos na entrega de peças, pois as peças do F-35 tem que ser feitas sob medida e tem que ser pedida com antecedência. A Lockheed não sai fazendo peças à torta e à direita e vendendo a outros países. Isso é um negócio que tem que ser levado dos caças para os Estados Unidos para fazer a troca das peças. O Gripen também tem uma transferência de tecnologia maior que o F-35, significa que ele permite que os países que compram tenham acesso a parte do projeto e possam desenvolver sua própria indústria aeronáutica. O F-35 não permite isso, já que é um projeto americano altamente restrito, e as nações podem apenas comprar o caça dos Estados Unidos e receber as peças para fazer a operação do caça também nos Estados Unidos. Ou seja, caso o seu F-35 quebre, você tem que devolvê-lo aos Estados Unidos, já que é uma tecnologia bastante restrita. Esses são alguns aspectos que eu acho que ele não considerou na hora de fazer sua análise. Eu acho que o Gripen é um ótimo caça e atende necessidades da Suécia e de outros países, como o Brasil, que quer ter uma aviação moderna e eficiente e soberana, por enquanto, mas ainda não descarta a necessidade do Brasil comprar um caça de quinta geração, já que o Gripen pode sair muito caro no futuro se acabar fracassando mais ainda. E se você o que acha? Concorda com o time americano ou concorda comigo? Você prefere o Gripen ou o F-35? Deixe sua opinião aqui nos comentários e vamos debater esse assunto. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, deixe seu deslike e me diga o que eu posso melhorar. Lembrando que eu tento fazer um melhor aqui. Se você quer mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, amigos e amigas do canal. Um abraço e até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço.